Música 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 E aí galera Música E aí galera Música 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 Galera, estamos aqui no festival Agrana Grim Música Eu e a Leite, estamos aqui na Bordão Está maravilhoso Começamos com um pão de estilão Saber quando o saiu A Leite Fecheu um pão de estilão Música 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 Assim, assim, vou trazer você pra viver esse giro. Então, galera, então... Eu vou ser aqui as eliminatizando o mundo mundial. Eu vou dar uma música no fundo da sessão lá. Dá uma olhadinha, tô acertando que você vai acertar e vai dançar bastante. E aqui, ó, link nas redes sociais. Vamos seguir eles, eu vou acompanhar os caras de moda. Eu era assim, ó, e eu dançava. A música nova aqui, devagar, na vez do passeio. Vem com o 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 passeio. Valeu, galera. Vamos juntos, é ótimo. Toque essa pra mim, amor, Eu sei que você também quer. Quando o ritmo bate, não dá pra parar. Vem dançar comigo, amor. Doida quem não fica de pé. O grau bate, invate, não dá pra parar. Hoje aqui é o festival da Rafa Gredes. Vai ter um show maravilhoso. Tchau. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Matheus. Beijo, beijo, obrigado, gente. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho com você.